Ele fez outros... outros... Brincadeira! Brincadeira! Culpa! Cadê os filmes? Brincadeira! Cadê os filmes, Daniel? Acabou tudo! Tudo por sua causa! Culparinha! Sua culpa! Você vai arrumar! Vocês estão pagando mico, gente! Silêncio! Não é mico! Vocês estão pagando mico aqui! Desculpa! Na verdade, é burilão mesmo! É micão mesmo! Ela para de comer! Com cima da mesa do meu filme, eu não ia pedir por mim! Eu não ia comer, eu não ia comer! É uma fominha! Uma fominha! Eu queria ver tanto webstal, aranha! Não fala de boca cheia! Mas vai aranha! Vinha webstal! Busby! Usando desobediência! O que você disse? Os filmes de Panic são ótimas mensagens! Puxa vida! Ah! Esse pequenininho chorando! Desenhinho! Você é mesmo eu viajar os filmes! Você não viu os filmes, não leu sobre eles! A carta ao pai! Caramba! A carta ao pai! Fala de um relacionamento de pai e filho! Toca o coração! Falta tremendo! Que segredos! Segredos então! Tremendo! E aquele filme do... Missão secreta! Você lê os... Aquele... Aquele cara! Aquele cara! Aquele cara é o ator principal! A vida é louca! Que isso, que isso, irmã! Olha só! Sai com você! Só Jesus na calça! A maior participação é impossível! Tá vendo que esse cara aí tá fazendo de ponto! Sabe? O americano vai vir pra casa! Vai passar o filme! Vai começar! Se vocês mexarem! Vai passar o orçamento aí! O que? O que? O que? O que? Tem lugar! Tem lugar! Tem lugar! Lá atrás! Lá atrás! Aplausos! Tem lugar! 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 Obrigado.